Olha o encanto dessa natureza aí, ó. Por lá também dá pra dentro. Pois é, isso nós vamos verificar depois. Qualquer coisa isso aí, vamos por lá depois. Sim, senhora, entramos pela frente e sempre pelos fundos. Olha só, pessoal. Cuida o que tu fala. Pode ter criança ouvindo aí, vão acabar interpretando errado ainda. É, eu acho que a entrada principal se tornou lá, viu? Vamos chegando, vamos chegando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então tá pessoal, saindo aqui do interior da propriedade da família Hans Um abraço ao casal aí e a vovó também, a mãe do Silvidéu, fomos muito bem recebidos Agora nesse interior lindo aqui, abençoado por Deus E vamos ver se achamos o caminho de volta pra casa mãe, porque é chão né Olha só pessoal, que coisa mais linda É cabra É cabra, isso ali é cabra E vamos indo devagarinho Ali É aqui Acessamos já aqui, agora aqui vamos ter que pegar a direita Uma primeirinha Aí ó Temos no caminho Pessoal, como eu tava dizendo, a gente agradece aí ó Pela amizade aí da família Hans A dona Dalva, seu Vidéu, a mãe de seu Vidéu Muito obrigado pela recepção A estrada aqui é estreita, a gente tem que liberar o espaço Então agora não sei se nós vamos retornar pelo mesmo trajeto Vamos fazer uma estrada nova aí que a gente não conhece Mas é que tá baixando a noite E aí Ficar perdido nesses interiores aí também não é bom Ficar perdido nesses interiores aí Belíssimo Tem uma estrada bem bonita Ah não? Tem uma estrada bem bonita 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 Pessoal, então nós estamos aqui no interior de Santo Cristo Saída para o município de Cândido Godói O interior aqui coisa mais linda pessoal É de se apaixonar Vamos devagarinho que a estrada tá com bastante pedra solta Muita chuva nos últimos dias aí Aí não deu tempo para o pessoal fazer a manutenção Mas então tá pessoal agradecendo pela presença de vocês Quem chegou agora nesse último vídeo aí Porque o material aí foi bem extenso Foi em várias partes E aí A gente tá retornando do interior de Santo Cristo Aqui da comunidade da linha do rio Só que dessa vez a gente pegou o rio aqui Aqui a Nandaú do outro lado Que a Sul vai mostrar aqui do lado direito agora Onde é que o rio E nós retornando para casa Então Ali embaixo É cor No balto Fica atrás das árvores É O interior aí Muito lindo Só que aqui não dá para deixar ficar muito noite né É Só vai ficar escuro A Sul já está preocupada Esse interior aí A gente não conhece essa estrada Começar a descurecer aí Para você achar a saída É O negócio é encostar e dormir dentro do carro E fazer jejum até amanhã É E fazer jejum até amanhã Mas nós temos Mas nós temos o presente aqui Que a dona Dava e sua Amadeu Deu para nós né Ah sim É o barulho do rio Vai embaixo Aqui dá para ver um pouquinho o rio Rio Como é que é Rio Anandaú Por trás das árvores Por trás das árvores Olha só pessoal Aqui à direita Ali está o rio Ali aparece um pouco o rio Anandaú Vamos lá Tchau, tchau. A natureza aqui é esplêndida. E nós sim bora para Santa Rosa. Aqui é a entrada, não. Não. Mais em frente. Pode ir. Olha só esse interior. Olha que coisa mais linda isso aqui. Para quem está chegando no canal agora, nós estamos aqui no interior de Visa de Santo Cristo com Cândido Godói. Estamos voltando da linha do rio. Estamos então no interiorzão aí. Estamos tentando. Vamos procurar acessar a principal que dá na linha Arnoldo. E aí, Santo Cristo, Santa Rosa e temos em casa. Mas tem chão ainda, pessoal. Aí está o galpão dele. E aí, mãe, aventuremos? Pois é. Detalhe. Porque está aqui. Então, tem que entrar ali. Pois é, rola estrada lá para cima. Em